No próximo dia 8 de junho, começa em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a maior feira multissetorial do Brasil. Para falar sobre a Expo Bento 2017, eu recebo aqui do estúdio o diretor de eventos da feira, Leocir... Glovac. Glovac, eu não quis errar, então é melhor falar as próprias palavras. Glovac, tudo bem? Tudo certinho. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado, obrigado a todo o SBT que está abrindo esse espaço aí pra nós. Vou falar um pouquinho da Expo Bento, que acontece então do dia 8 ao dia 18 de junho, nos pavilhões da Fundaparque, em Bento Gonçalves. O principal atrativo então para essa edição aí, a 27ª, é a acessibilidade do público todo que for a Expo Bento, que terá acesso aos shows que acontecem na Praça Gastronômica, que entre eles são aí Oswaldir e Carlos Magrão, Tendi Correia, Cláudio e Vanessa, o Gurido Uruguaiana, com o simples valor do ingresso. Durante a semana então será R$ 5,00, finais de semana e feriados R$ 10,00 é o valor de ingresso. Preço acessível. Preço acessível para todo mundo. A Expo Bento é o que na realidade, para quem nunca foi, para quem não conhece? É uma exposição, a entidade promotora então é o SIC, que é o Centro da Indústria e Comércio de Serviços de Bento Gonçalves, e a gente tem essa feira aí com o atrativo de divulgar Bento Gonçalves para todo o Brasil, é a maior feira multissetorial do Brasil hoje, é a Expo Bento com mais de 450 expositores, tem mais de 30 mil itens aí para todos os visitantes, tem em torno aí de 210 mil visitantes na edição anterior. O que as pessoas vão encontrar ao visitarem Bento Gonçalves, além dos shows? Além dos shows vai ter uma gastronomia fantástica que tem mais, na nossa praça gastronômica, então tem mais de 30 pratos e lanches que o público vai poder prestigiar lá, de diversidade. Teremos as vinícolas lá expostas, o espaço da moda, contemplando masculino, feminino, infantil, acessórios, desfiles com as tendências, salão automotivo com marcas nacionais importadas, e entre tantas outras, espaço kids também, que temos aí para as crianças divertidas, temos apresentações teatrais para todo o público jovem, é muita coisa que acontece, então, do dia 8 ao dia 18 de junho lá dentro. Está agendado 8 a 18 de junho agora, não percam, subam a Serra Bento Gonçalves para Expo Bento 2017. Obrigado, sucesso lá, tá bom? Obrigado, até mais. Beleza, obrigado pela visita.